Música 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 Eu falei muito baixo Já olha o YouTube É o meu trabalho Vocês estão vendo Esse espaço aqui todinho É o meu trabalho Eu vou fazendo tudo Por eles E eu espero que vocês Adubando, gostem Música Música Guaraná da Família Estou mostrando aqui para vocês Onde eu trabalho O que eu faço É Guaraná da Amazônia Vocês só vão conhecer a história do Guaraná A origem do Guaraná Através deste canal Está aqui O que eu fiz pelo meu trabalho Acompanhe aí Para que vocês conhecem O meu local de trabalho Vai dar tudo certo Vou fazer um 360 Para vocês conhecerem onde é que eu trabalho Olha Olha Nessa aqui A Praça Central da Amazônia Para ver O carro está passando aí Mas É mais fácil aqui para mim De frente Está aqui Esse box aqui Vai estar Guaraná da Família O box mais enfeitado é o meu Eu vou aqui andando por aqui As cadeiras Acabamos de chegar Iniciando o trabalho E Não tem Vou aproveitar que não tem muito movimento Olha Essas aqui são as coisas que eu vendo Eu vendo Guaraná da Amazônia Sai na tigela Tacacá Panelada Ali tem Datapá de Camarão Tem mais Tacacá Aqui é meu pula-pula Eu tenho um pula-pula Do lado do meu box E Ali são os outros box Perto aqui do meu Nós somos cinco box E esse aqui está fechado Aí aqui é a entrada Balcão Vamos entrar aqui Ó A minha entrada é essa Tem um armariozinho aqui Chique O meu armário Deixa eu abrir aqui Mostra para vocês Aqui eu guardo Os pratos Tigelinhos De fazer isso aí na tigela E Da minha geladeira Que eu coloco aqui em cima Minha geladeirinha Aqui Vou dar mais uma voltinha aqui Onde é batido o Guaraná Essa mesinha Que eu bato o Guaraná da Amazônia Ali embaixo fica as poções Aqui tem mais poções Eita Mais poção Os liquidificadores Um frizz Que é essencial Vou mostrar para vocês Como é o meu gelo Que eu trabalho Esse aqui É o gelo Ó Gelo escama É o próprio Guaraná Que chama gelo escama Aqui tem um armariozinho Que fica Os liquidificadores De bater os sucos Aí Que são as outras coisinhas Que a gente usa Aqui dentro Tem algumas coisas Aqui embaixo Tem algumas coisas De uso As coisas De tacacau Aqui em cima Tem mais algumas coisas Que a gente precisa Aí aqui tem mais uma geladeira São duas geladeiras Que eu tenho aqui Ali tem um armarinho Com algumas coisas A minha pia As minhas coisas Eu gosto de tudo Muito bem organizado Vou mostrar para vocês Aqui o tacacau Pessoal Olha Ele está no ponto do ser fervido Está fumaçando Vocês imaginam o cheiro Que está aqui Aqui é o tacacau Pronto Aqui ele vai tapar Panelada E a goma Que é a goma Que é a goma Que vai tapacar Tá bom? Então e aqui Um pequeno tour Pelo meu trabalho Peguei de presente Vamos ver isso aqui Aqui é a visão que nós temos Quando nós estamos aqui Daqui de dentro Atendendo o Guaraná Atendendo o cliente É essa visão que nós temos Da cidade Que ali é a chegada Da nossa cidade Linda, né pessoal? Curta, compartilhe Se inscreva E É para vocês